Música Enlajado no Vale do Taquari, houve visita ao gabinete do prefeito e ao hospital Bruno Bor. Referência nas áreas de cardiologia e oncologia da região, a instituição atende 3.200 pacientes por dia. Novos investimentos feitos pelo estado devem ampliar a capacidade da UTI pediátrica. Há um projeto de ampliação das UTIs pediátrica e neonatal, fazendo uma separação entre essas equipes e estes espaços, com equipamentos, ampliação, porque isto melhora o atendimento, a resolutividade, reduz a mortalidade infantil e de crianças. Por isso, já de acordo com as regras do Ministério da Saúde, há necessidade de separar a UTI neonatal da pediátrica. E isto o hospital está empenhado em parceria com o estado do Rio Grande do Sul. Na Associação Comercial e Industrial de Lajado, foi feito um balanço do projeto Extensão Produtiva e Inovação. Nos últimos anos, foram repassados R$ 12,5 milhões através de convênios com 14 universidades comunitárias que abrigam incubadoras empresariais. É um programa criado pelo governo do estado para capacitar as pequenas e micro empresas a ingressarem no mercado competitivo. Fazer com que essas empresas, atuando em conjunto, consigam se fortalecer e ingressar no mercado, com tendência a crescer, enfim, a abrir novos mercados de atuação. Na Univats, foi inaugurado um parque tecnológico que custou R$ 23 milhões, R$ 7 milhões de verbas públicas. E esse programa tem um efeito muito grande na qualidade das cadeias produtivas locais. Hoje em dia, não adianta só pensar em atrair investimentos. Tem que atrair investimentos, mas tem que dar qualidade para a produção das empresas que já estão aqui instaladas, sejam empresas familiares que derivaram da capacidade empreendedora dos nossos empreendedores, sejam empresas que vieram se alocar aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, já temos um conjunto de 12, 15 empresas já estabelecidas, pequenas empresas, que estão sendo incubadas, e a possibilidade de inúmeras outras que deverão surgir e tendo na retaguarda esse conjunto de laboratórios, de equipamentos todos e também de professores e de pesquisadores que poderão ajudar a desenvolver, então, esse segmento específico. Nós tínhamos uma meta de governo de, a partir dos três parques que nós temos consolidados, Tecnocinos, Tecnopulc e Valetec, consolidar mais três, dentro dos 12 projetos que nós estamos trabalhando. Então, temos 12 projetos no Estado, três já consolidados e a nossa meta era consolidar três. O que é um parque consolidado? É um parque que dá partida com estrutura física, com laboratórios, com prestação de serviço e com empresas e com emprego.